Olá a todos, o que é? Eu sou a Karen e bem-vindo ao Brasil For Food Channel. Esse é o bar do 880. Aqui a gente encontra várias opções de cervejas e os shops que são incríveis e agradam a todos os gostos, nacionais e importados. Esse é o Jefferson, é quem faz os nossos drinks e é o mestre do bar. Tudo bom Jefferson? Tudo bom. O que você vai fazer de gostoso para mim hoje? Agora eu vou fazer um gin tônica no estilo Blue. É um gin tônica bem legal de se fazer, fica bem bonito e o pessoal gosta bastante. Legal. É o que o pessoal mais pede aqui no bar, Jefferson? É, o pessoal pede bastante esse gin tônica até pelo diferencial dele de cores. Tem amarelo, azul, tem verde, tem bastante cores. Que legal, a gente faz para todos os times. Verde e amarelo deve ser o favorito. E as cervejas vocês têm de onde? Você falou para mim que tinha um shopping IPA que é super gostoso. Cervejas, a gente tem bastante cervejas. Tem o Zulaga, que é o shopping da casa, que é o shopping que mais vende. Temos também os nossos shoppings artesanais APA, temos o IPA, temos o Vines também, que é um shopping de trigo. Temos um Sour também, que é de maracujá, muito bom. O pessoal gosta bastante. Hum, o shopping de maracujá deve ser uma delícia. Para acompanhar o jogo, eu acho que é a melhor pedida, né? Um drink gostoso, geladinho, um shopping bem cremoso e uma porçãozinha que eu já pedi, já já está chegando para vocês verem. Uma coisa bem típica dos nossos jogos de futebol, que todo mundo gosta. Tchau. 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 Aqui no bar você tem um espaço super legal para trazer os amigos, tomar um drink, experimentar um shopping diferente. Dois ambientes, essa parte de baixo e lá em cima, com um lounge para assistir os jogos exclusivamente, só com seus amigos no espaço reservado. Vale a pena, hein? Hum, super gostoso. Ele é um drink, é um gin tônica clássico, só que tem um pouquinho a mais do Curaçal Blue, que dá aquele que é diferente. E o Jefferson colocou alguns temperinhos aqui, dá um sabor super especial. Aprovado. Bem refrescante. Vai combinar super com o que eu pedi para a gente comer mais tarde. Chegou o que eu tinha pedido para experimentar esse espetinho. Que é uma delícia. Aqui a gente tem opções variadas, tem espetinho de carne, de provolone, de frango, de linguiça, um monte de coisa gostosa para acompanhar o jogo. Uma cervejinha ou o meu drink. Hum. Carne gostosa e super macia. Maravilhoso. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Gin. Vodka. Gel. Gel. O que é isso? Tá pronto o seu drink batom de sereia Esse é o meu batom de sereia Um drink super especial da casa E esse foi o 880 Mais um lugar que visitamos pra você conhecer Aqui em São Paulo Uma dica incrível Por favor, subscreva-nos Para continuar assistindo Tchau 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 Tchau